Corre, corre, venha ver, venha ver a pastoria, que eu quero amor de você. Vem aqui pela rainha, vem aqui pra me atender, meu coração é veneno, mas a luz do que eu vou ver. Vem aqui pela rainha, corre, corre, venha ver, venha ver a pastoria, que eu quero amor de você.